Artes e Espetáculos, com Luciana Vianna. Ação, fantasia e aventura em Beus Ouro Azul, uma das estreias da semana na Telona. E você sabia que isso ia acontecer com meu irmão, quando grudou essa coisa destruidora de mundos nele? A história é baseada nos quadrinhos da DC. Um jovem mexicano que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma busca pelo propósito dele no mundo e o emprego, o destino o surpreende ao colocar no caminho dele uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como escaravelho. O Besouro Alienígena Azul escolhe Jaime para ser o hospedeiro simbiótico, o que dá a ele uma armadura super poderosa, grandes poderes. O problema é que o item é de grande interesse de uma empresária que une forças a um vilão para recuperar esta peça. Nós vamos mudar o mundo com o poder do escaravelho. O escaravelho é meu. E nessa confusão, toda a família e uma amiga devem ajudar o jovem a enfrentar desafios imprevisíveis, tendo a vida transformada para sempre ao se tornar o super-herói Besouro Azul. Você é o Besouro Azul. Eu vou precisar daquele seu arsenal agora, hein? Pensei que não fosse pedir. Ah, aí sim! Programe-se e divirta-se. Programe-se. 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 Programe-se.